Salve, salve, galera! Johnny Mizes na área mais uma vez. E no último, Cloud Game News, a gente acabou não falando, falamos dos jogos grátis da Epic Games, né? Mas acabamos não falando sobre as promoções da Epic Games, da Green Man Gaming. Tem várias promoções aqui de Natal, que é importante se você quer comprar algum jogo, é importante você aproveitar agora. Tem descontos, inclusive, que estão mais baratos do que a Black Friday, né? Que era para ser os maiores descontos do ano. Na verdade, os maiores descontos estão agora nesse Natal. E por que eu digo isso, né? Porque a Epic Games, principalmente, ela está dando 75%, até 75% de desconto em vários jogos. E além disso, ela está dando um cupom de 25% nas compras acima de R$74, né? Então, esse desconto de fim de ano, mais o cupom, você consegue somar tudo ali, você tem um desconto enorme nos jogos. Valores que você não veria em alguns títulos aí, grandes títulos, que você pode jogar no Boosteroid, no GeForce Now. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês verem que realmente o desconto é grande mesmo. Então, só para falar aqui e adiantar, né? O jogo Costume Quest 2, né? Chegou aqui, é o jogo misterioso da vez. E o jogo de ontem era o Horizon Chase Turbo, né? Esses dois jogos chegaram grátis aqui, né? Um jogo por dia, durante 15 dias. Então, esses dois jogos foram revelados. E eles não são atualmente compatíveis com nenhum serviço de Cloud Gaming. Mas resgata aí, né? É importante resgatar para ficar na tua conta. O Horizon Chase já não dá mais para resgatar, né? Então, vamos esperar aí as próximas revelações. Amanhã, uma hora da tarde, aparece o outro jogo misterioso. Então, vamos lá. Vamos falar dos descontos. Se você puder deixar o like para dar aquela fortalecida. Se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. E você está vendo a minha câmera em um lugar diferente, né? Para você poder ver aí todos os detalhes aqui dos descontos, né? Então, o preço desse jogo aqui, God of War, né? Ele custa R$199,00. E aí, ele já está com desconto na Epic Games, R$119,00. Mas, além disso, automaticamente, a Epic Games também está aplicando aquele outro cupom de 25% de desconto. Então, todas as compras acima de R$74,99, R$75,00, ele aplica ainda esses 25% de desconto. E aí, o God of War já tem o desconto de R$79,00, mais o desconto de R$29,00. Então, ele fica por apenas R$89,95. É um valor muito abaixo do valor que a gente costuma ver aí, né? E, para quem não sabe, né? Esse jogo, você consegue jogar ele no Boosteroid Cloud Gaming. O link vai ficar aí na descrição, nos comentários, do jogo e o link do Boosteroid, né? E aí, claro, né? O jogo que você quer jogar, você pode vir aqui no Boosteroid, né? O link está aí na descrição. E você pode vir aqui em Library, né? Na biblioteca. E clicar aqui nas plataformas. Seleciona Epic Games. E aí, vai aparecer todos os jogos da Epic Games. Ó, você está vendo aqui, God of War. Então, ele é compatível com o Boosteroid pela Epic Games. O desconto só é válido, né? Os 25% de desconto só vai aplicar automaticamente no carrinho quando você tiver uma compra acima de R$75,00. Então, no caso do God of War, né? Ele custa R$119,00 e está de boa. Então, para aplicar aqui, precisa ter aí um ou mais jogos que completem R$75,00 ou mais, né? E na hora que você for finalizar a compra, se você puder colocar aqui a tag do criador, Johnny, você vai apoiar aqui muito o canal, beleza? Eu vou dar mais alguns exemplos aqui para vocês verem, né? O desconto que está sendo aplicado aqui. Então, o Gold Simulator 3, que é um lançamento aí, está disponível tanto no BoosterOid como no GeForce Now. Ele está custando R$120,00 já em promoção, né? Com 25% de desconto. Mais os 25% de desconto aplicado, ele vai para R$90,00. Um jogo lançamento aí, né? Um valor bem alto. Está custando R$90,00 na Epic Games. Outro lançamento de PC, né? Que está compatível com o BoosterOid é o Miles Morales, né? O Spider-Man Miles Morales, que chegou recentemente ao BoosterOid. Ele custa, o valor padrão é R$199,00. Não tem promoção para esse jogo aqui, né? Valor de lançamento. Mas o cupom de 25%, mesmo assim, ele é aplicado. E aí, o custo dele, né? O valor dele vai para R$149,00. Também é um baita de um valor para esse jogo, que é um lançamento de PC, né? Lembrando, né? A gente está falando do BoosterOid. Lembrando aqui que o BoosterOid tem servidores nos Estados Unidos atualmente, né? Então é importante aí fazer o seu teste de velocidade, como eu falo nos outros vídeos. E tem vários vídeos aqui testando BoosterOid, testando jogos, para vocês verem como está funcionando. Outro jogo que está saindo muito barato, e eu não vou conseguir mostrar no carrinho, porque eu já tenho ele aqui, né? Está na minha biblioteca já. Ele está saindo por R$78,00 com o desconto da Epic Games. E ainda você consegue utilizar o cupom nessa compra. Aqui você está vendo um print, né? Que eu tirei da minha outra conta da Epic Games. E aí você vê aqui, então, o desconto da Epic, mais o cupom aplicado ao colocar a compra no carrinho, né? E aí o valor vai para R$59,15 do Red Dead 2, cara. E já inclui aqui, né? O modo história e o modo online. Então R$59,00, um valor muito baixo. Inclusive mais baixo do que apareceu aí na Black Friday, né? Que é onde a Green Man Game tinha o menor preço para esse jogo. E agora está muito mais baixo com os cupons e descontos da Epic Games. Eu vou deixar o link aí na descrição, nos comentários de todos os jogos que eu mostrei aqui. E o link da loja da Epic Games para você dar uma conferida lá também. Além disso, tem vários outros jogos, né? Você pode fazer a pesquisa, pesquisar aqui no Boosteroid, né? Filtrar aqui pela Epic Games e pesquisar lá na loja da Epic Games o jogo que você quer. Para ver se está com desconto, né? E ver quanto que fica aí no carrinho com o cupom aplicado. Jogos que estão no GeForce Now também tem desconto na Epic Games, né? Por exemplo, Watch Dogs Legion. O Watch Dogs Legion está saindo por R$62,00. Está muito barato. E ele está com esse desconto R$187,00. O cupom de 25% não se aplica porque está mais baixo do que o valor limite aqui para pegar o cupom. Então você pode adicionar aqui, por exemplo... Eu ia falar para você adicionar o Assassin's Creed Valhalla, mas eu vi também que tem aqui um bundle, né? Um pacote onde tem os dois jogos, o Watch Dogs Legion e o Valhalla, custando R$119,00 aqui na Epic Games. E se eu clicar aqui em comprar agora, né? Além de me apoiar na loja, né? Colocando a tag Johnny, você vê que o desconto ainda fica maior por causa do cupom aqui também aplicado automaticamente. E o valor vai para R$89,00 por dois jogos recentes aí da Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion. Saindo por R$89,00 dois jogos da Ubisoft. Aqui no site do GeForce Now, que eu vou deixar aí também o link, você pode também filtrar aqui por Epic Games Store. E aí você vê todos os jogos compatíveis com a Epic Games. E aí você escolhe o seu jogo favorito, né? Ou você pode também digitar aqui em cima, escolher e pesquisar lá na loja da Epic Games para ver o preço que está e qual o desconto que fica, né? Qual o valor que fica com o cupom aplicado. Agora falando da Grimmengame, né? Eles têm também uma promoção aqui de Natal. E aí tem vários jogos com descontos, né? Alguns lançamentos, inclusive esse jogo aqui, Ixion. Resident Evil, saindo por R$175,00. Tem vários jogos aqui. E aí eu vou deixar o link na descrição dos comentários. Você pode dar uma conferida nessa loja aqui. Por exemplo, God of War também está saindo por R$107,00. E vários outros jogos, né? Então, o jogo de sua preferência, você faz a pesquisa aí. Pode adquirir pela Grimmengame. É uma loja confiável. Você vai comprar a chave do jogo e ele automaticamente faz todo o passo a passo para resgatar essa chave na loja que você comprou. Por exemplo, Steam, Epic Games. E o jogo é oficial, totalmente oficial. Fica na sua conta para sempre. Aí só para comentar aqui também, né? Apesar de hoje não ser possível jogar os jogos do catálogo ainda. Não é possível jogar. Muita gente me pergunta, né? Eu já fiz até vídeo falando sobre isso. Mas ainda não é possível jogar no xCloud os jogos do catálogo. Os jogos comprados na loja, na Xbox Store. Mas, né? É importante observar que na loja do Xbox também tem promoção de ano novo, né? De final de ano. Vários jogos em promoção. E nessa tela aqui você pode também dar uma conferida aqui. Vou deixar o link para vocês. Caso você tenha um console aí, né? Tem um Xbox Series S, X ou um Xbox One. Você vai conseguir aí, né? Vai comprar esses jogos. Vai conseguir jogar no seu console. Ou se você quiser arriscar, né? E comprar algum jogo que está em promoção para jogar no cloud futuramente. Também você pode fazer. Mas eu não aconselho, né? Porque não sabemos ainda os termos, né? As condições que a Microsoft vai colocar para liberar aí os jogos comprados, né? Para você jogar no xCloud. Ainda não foi falado. Pode ser que sejam todos os jogos da loja. Pode ser que sejam jogos selecionados, né? Temos que esperar essa liberação. Falei que eu iria fazer uma live hoje do MrBeast no xCloud, né? Aquele desafio lá do Fortnite. Mas eu não consegui fazer. Vou viajar amanhã. Então, eu tive que arrumar a casa aqui. Arrumar as coisas. Mas continuaremos tendo vídeos aí. Vocês vão continuar vendo vídeos. Assim que tiver novidades, eu vou trazendo aqui no canal. Vou estar de férias daqui uns dias também. Então, talvez eu consiga gravar mais conteúdo, né? Apesar de eu estar fora de casa com equipamento inferior, né? Mas mesmo assim, vou trazer vídeos aí para vocês no canal. Então, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu e até a próxima!